Olá, galerinha! Seja bem-vindo ao meu canal, Clube da Ana Clara Gamer. Eu sou a Ana Clara e hoje estou aqui com minha mãe. Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? E hoje a gente está aqui para gravar um vídeo de Roblox. Ó, eu vou falar isso aí porque a gente vai explicar o que vai acontecer no vídeo de hoje. Justamente! Nos vídeos anteriores aí, vocês vão assistir indo na playlist do Roblox, nós gravamos mostrando sobre o mapa, que a gente tem que adivinhar logotipos. Bom, pessoal, a gente agora vai mostrar para vocês... Você quer dois desafios, né, Ana Clara? A Ana Clara escolheu dos animais e das princesas, para ver se ela sabe todos os animais e todas as princesas. É! Ela não jogou ainda, gente, então ela não sabe se ela sabe. Mas a gente tem uma vantagem. Que vantagem? Um dia eu fui em outro jogo, aí eu estava tentando fazer as coisas, só que não funcionou para mim. Sério? Sim, só um pouquinho. Muita gente vai descobrir nesse vídeo se vai funcionar. Se funcionar, eu recomendo vocês aí vir, porque é super legal, gente. Sim, tem muita opção. A gente mostrou no vídeo anterior, certo? Sim, eu fiz, adivinha, o logotipo correto. Eu não fiz o da matemática, mas nem vou fazer. Então, porque eu já estou cansada de matemática esse ano todo da escola. Ai, Jesus Cristo. Entendeu? Tá azureta, sim. Isso. Tá azureta igual a boneca. Sim. Igual o Roblox, tá certo. Sim. Ok, vamos lá. Um, dois, três e... Bem-vindos ao mundo dos... Logotipos. Adivinha os logotipos. É, sim. Filme, talvez eu conseguisse adivinhar, mas eu nem vou tentar, tá? Para não passar vergonha. Vamos lá no... Animais, né? Que você falou que quer jogar primeiro? Sim. Então, eu vou ter uma festa aqui enquanto... Eu gosto de ter festa, gente. Vamos ver o... Qual é o animais? Tá no escrito verde? Animais ali, ó. É, animais. Pronto, chegamos nos animais, pessoal. Já. Vamos ver se a Ana Clara consegue. Então, vamos ver. Como que você faz isso daí? Você tem que escrever? Você tem que escrever. Ah, tá. Então, isso é cobra, né? Cobra. É em português? Sim. Cobre? Cobrar. Ah, tá. Flamingos. A senhora não pode me ajudar. Tá, não posso, gente. Só se eu precisar muito, muito, muito de ajuda. Isso aqui... Ah, esse é o mais fofo. É o meu animal favorito. Gato. Gente, eu não tenho isso. Consegui. A abelha. Ah, que lindo. Tá fácil por enquanto, hein? Tô achando muito fácil, hein? Ué, não foi? Abelha, você escreveu certo. Ah, gente. Eu adoro esse animal também. Só que a única coisa que eles fazem é cagar, mijar e comer. Que loucura. É como a gato fazia, né? É. Eu acho que o meu teclado tá pra inglês. Então, vou mudar pra português, gente. Eu fiz um negócio aqui que eu não sei o que eu fiz aí. É melhor. Melhor porque senão não vai... Quando você digitar, não vai ficar... Como é que fala? Por que não está indo? Reconhecendo, né? Não está indo. Tô escrevendo certo. Tá, tá certo. Ó, tem gente escrevendo em inglês. Ah, então... Mas destrabou, tá certo? Já vou passar. Mas foi em português também, os outros. Sim. Ah, obrigada, menino. Vou colocar pra inglês, então, meu teclado. Pinguim, né? Isso daí? Pinguim. Ah, acho que não precisa. O menino tá escrevendo super fast. Olha lá. Não deixa, porque algumas pessoas podem xingar de ir para aquelas outras pessoas, então... Ah, tá. Colocou todo o hashtag. Vai lá. Ele colocou, minha irmã. Nossa. Eu gostei dessa, hein, menino? Eu gostei. Mas não tenho irmão. Isso aí é um cavalo? Of course. Ah, isso aí. Vixe, coloca em português, burro. Não, coloca burro. Burro. Coloca em português, porque eu não sei inglês, não. É. Camelo. Camelo. Ai, não posso te ajudar, né? É que eu tô meio esquecida o nome dele. Um bat, que é morcego. Eu tô colocando tudo em inglês, mas isso aqui é coelho. Hum, se não dá, vou colocar em português. É. Engraçado, né? Às vezes eu citei português. Será que é porque o seu teclado tá pra português? Não, tá pra inglês. Você não mudou pra português agora? Não. Eu mudei pra inglês de volta. Nossa, gente, foi tão rápido que eu nem vi. Ai, meu Deus. Isso aqui é um macaco? Eu não tô falando na... Hum. Gente, eu vou falar. Macaco. Macaroni. Macarão. Ele só acha que eu tô... Ué, não foi? Hum. Daisy, a macaca? Nossa, que estranho, né? Vai de novo, escreve em inglês pra ver, né? Deixa eu colocar em português. Macaca. Não, não, é isso. Ah, tá maraca. Tá vendo? Não vai... E nunca. Não, é porque o meu teclado corrigiu. Eu não gosto que ele faz isso. Ok. Vamos lá de novo. Money. Ok. Ué. Não vai. Gente. Eu? Sim. Não vai. De novo, macaco. Vamos ver. Ma. Ca. Co. Isso. Por que você foi agora? Eu acho que você foi devagar. E aí deu certo, entendeu? Eu acho que quando escreve muito rápido, não vai. Ai, gente. Será que você vai conseguir acertar tudo? Você tá conhecendo tudo, sim. Sim. Tô orgulhosa. É que eu gosto de animais, pra falar a verdade. Gente. Uai, mas tá certo. Isso aqui é um elefante. É. Tá vendo? Eu sou um elefante. Que estranho, né? Tem hora que dá certo, tem hora que não dá, gente. Vamos ir devagar. Eu acho que agora vai. Vamos ver. Isso. Canguru. Canguru. Canguru, gente. Assim? Isso. Canguru. Pô, vai que eu não sei o nome em inglês. Pra falar a verdade, eu não sei. Tá. Ai, isso aqui é um bicho cagado. Ai, gente, eu não gosto desse bicho. Tu sabe qual que é? Eu acho que é esse daqui, gente. Se não for... Ai, foi. Deer. Raycon? Pig. Isso aqui é uma pig. Pig. Ai, será que você tá... Gente. E não... Nossa, será que isso é lobo? Lobo. Tá parecendo um lobo, né? Vamos ver. Deu certo, gente. Esse aqui... Já eu vi. Ovelha. Ovelha. Em português, né? Em inglês eu não faço ideia. Nem eu, gente. Isso. Obrigada. Zebra. Sim. Parece em português, né? Sim. Mas você sempre se escreve em inglês. Ah, é? Também? Sim. Em inglês e português é tudo igual? Yes. Girafa. Deixa eu falar. Ah. Eu já vou toda animada ainda. Não foi. Ele não aceitou o inglês, né? Não. É assim que se escreve? Girafa? É só com um F, tá? Ah, e que em inglês é com dois. É. Isso. Ó, porque tu não tá indo. Agora tu me explica. Né? Não é porque é alto que... Ela é grande, hein, gente? Vamos lá de novo, devagar, pra ver. Será porque eu tô clicando nesse negócio, esses botõezinhos aqui, tá corrigindo? Aí não vai? Pode ser, né? É. Isso aqui é... Ah, nunca bem. Gente. Não pode falar. Bom, em português... Mas a senhora tá falando pra mim essa resposta, né? Eu só sei em português. Consegui. Isso aqui é fácil, Doug. Aqui é pato. Hum. Por que eu sempre faço esse barulho quando eu não vou? Pato. Pago. Ai, gente. Ai, eu... Foi pago. Minhas contas foram pagas. Suas contas estão pagas. A cara dela. Eu tô toda quietinha. Será que é ganso? Ganso. É com S. Ganso. Também não foi, gente. Misericórdia. Gente, não faço ideia. E se você clicar ali em pular etapa? O que que dá? Pular etapa. É oito robux. Gente, é oito robux. Ah, então clica nesse negócio aí, porque não dá. O quê? Obrigada. Sapo. A mamãe vai falando em português. Barata. Ah, mas tá só barata. Formiga. Formiga. Ai, eu tenho agonia de formiga, gente. Um dia eu vi um vídeo que um... Uma pessoa colocou o pé em um monte de formigas. Águia. Eagle. Mas como é que é em português mesmo? É águia. 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 Só que águia tem acento, Clara. No águia. No último ou primeiro? Primeiro. Águia. Aí, isso. Guia. Uai. Que loucura. Águia. Isso é uma águia. Tá de novo. Gente, isso daqui tá... Compra o estágio. Compra o robô. Isso é uma águia, gente. Roblox que não tá aceitando. Palhaçada é isso. Ó o dono do jogo. Obrigada, pulei de estágio. Rebou. Não sei o que falta, mas é touro. Touro. Não sei como falar em inglês. Touro. Por favor, aceita touro. É touro? Eu acho que você tem que se afastar um pouco mais, não? Será? Você não tá muito em cima? Será que é isso? Vai. Touro. Isso. Aí, fica aí. Joaninha ou Ladybug, né? É Ladybug. O desenho do pai. Eu adorava ele. É, eu acho que você não pode ficar muito em cima, tá vendo? Sei o que. Gala? Galinha? Gala. Chicken. A gente fala mais de frango. Inglês. Chicken. Chicken. Vamos comer um chicken. Vamos comer um frango. Eu não gosto muito de frango, pra falar a verdade. Vai lá, tá tique, Jéssica. É, mas eu não vou clicar lá, porque sempre que eu clicava, não dava certo. Não é problema, né? Quem é você? Gente. E? E? Isso. Não foi? Vamos tentar de novo. O que é? Não é possível. E ela? Foi. Isso aqui é fácil. Pelo amor de Deus. Ai, eu tenho peixe! Eu adoro esses bichinhos também. Eles são muito amigáveis, eles. Esse é quase tudo que tá aqui, gente. Uh, Will. Baleia. Gente, eu acho que a gente tá chegando no final. Chegando no final. Nossa, gente. Eu tô cansada. Minha cabeça está doendo. Minha cabeça está doendo. Você tem noção disso, gente? Você teve que só passar por dois, né? Que não... Porque não aceitou o nome, gente. Mas a gente sabia. Vocês viram, certo? Mas, gente, tem muitas coisas aqui. Tem muitas coisas no jogo. Dá pra vocês se divertirem bastante. Jogar muito. E comenta aí aqui embaixo. Quem jogou o mapa e quem gostou. Combinado? Sim. Ah, e qual foi o animal que vocês mais gostaram? Lógico. Né? Pra mim, foi o gatinho e o peixe. Ah, muito bonitinho, né? Eu também gosto de todos os animais. Eu acho que gato e cachorro são os meus favoritos. Sério? Sério. Então, pessoal, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixe seu like, compartilhe, se inscreva, ative o sininho. Até o próximo vídeo. Tchau! Eu amo McDonald's! Tchau! 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 Tchau!